Olá, eu sou a Regiane Chi, da redação da Trama Virtual. Oi, eu sou o Ricardo Tibi, o editor. Hoje a gente recebe o Sugar Cane, banda de Curitiba que mora aqui em São Paulo e está fazendo 15 anos de atividade. Eles falaram sobre os novos sons e o DVD que vão gravar em setembro. Assiste aí! Atualmente a gente tem composto muito mais em inglês, até pela... No começo da passagem a gente decidiu que queria fazer mais shows fora do Brasil e a gente precisava de material em inglês e nisso a gente começou a compor basicamente... 100% que a gente está compondo ultimamente é em inglês, assim. Então, os sons novos, além de ter o inglês, acho também que é a primeira vez que a gente está compondo junto com o Rick, oficialmente. Porque ele já estava no disco, mas entrou depois das gravações. Eu acho que ele trouxe uma cara um pouco diferente dos nossos sons. Ficou um pouco mais Rock'n'Roll, Wild, selvagem, né? Esse é o nosso projeto principal de 2011. Ele vai estar celebrando os 15 anos do Sugar Cane e a gente já tem um DVD, né? Que a gente gravou uma mangá em 2004. E agora a gente, pô, resolveu meio marcar também essa outra época do Sugar Cane em outro DVD e comemorando os 15 anos. A gente está começando agora todo o projeto, que é um projeto muito grande. Para a gente, até é um pouco ousado o que a gente vai fazer. A gente vai fazer a priori no Curitiba Master Hall, que é um lugar que a gente nunca foi headliner sozinho. A gente já abriu vários shows, Bad Religion, Pain Wise, No Effects ali. A direção vai ser do Rafael Kent. Vai ter todo o backstay. O documentário sobre o DVD vai ser feito pelo Daniel Ferro, que faz Rodestrada. É aquela coisa, né? 15 anos é bom por isso. Você pode chamar uma galera boa que faz pela brodagem. Porque se a gente fosse colocar no papel o orçamento do que vai ser, ia ser muito impossível para a gente. Mas está estourando real. Vamos gravar em setembro. E a gente espera que seja um bom registro do que é o Sugar Cane e que a partir dele também comece os próximos 15 anos. No perfil deles da trama virtual, é possível baixar a discografia completa de graça. Valeu, até a próxima.